Seja muito bem-vindo. No programa de hoje falamos da inauguração do Centro Paroquial da Roteira, a reportagem para ver mais à frente. Entretanto, o Secretário Regional de Educação e Cultura garantiu que o Sistema Educativo Regional tem os recursos humanos necessários ao seu funcionamento. Aveline Menezes disse ainda que com mais professores e menos alunos não pode haver falta de apoio docente, reconhecendo que pontualmente pode haver falta de professores para apoios e substituições, decorrente das muitas baixas médicas apresentadas. Tempo agora de olharmos as notícias nacionais. O modelo de IRS para 2020 vai sofrer alterações. O preenchimento do impresso do IRS, usado pelos contribuintes para declarar rendas de casas, foi remodelado e a versão que vai vigorar em 2020 já inclui um campo para os contratos com direito, a redução da taxa do imposto. A freguesia da feteira já abriu as portas do Centro Paroquial António Rocha. Este projeto foi pensado há mais de quatro anos e destina-se principalmente ao encontro entre jovens. É considerado uma casa da comunidade e espaço para o encontro, evangelização e crescimento. Falamos do Centro Paroquial António Rocha, recentemente inaugurado. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Esta famosa frase do ilustre escritor português Fernando Pessoa, ilustra hoje aquilo que celebramos. Reunimos-nos em ambiente festivo por ocasião da benção e inauguração desta obra que tem como nome Centro Paroquial Padre António Rocha. De facto, Deus quis e este homem sonhou. Falarmos desta obra exige falarmos também daquele que foi o seu primeiro arquiteto e empreiteiro. O Padre António Rocha, embora com debilidade, mostrou um espírito jovem e empreendedor. Como verdadeiro pastor, procurou sempre dispensar uma pastoral de qualidade, não só no seu anúncio, mas também nas estruturas de apoio que são necessárias à sua profícua ação. Uma escola para novos homens e mulheres. É aqui que vários jovens catequistas e organismos da freguesia podem refletir sobre os novos desafios da sociedade e encontrar respostas para o dia-a-dia através das mensagens do Evangelho. E eu olho para este empreendimento como, de alguma maneira, local, um sinal aonde nós podemos reunir-nos, estudar, de alguma maneira partilharmos entre nós das preocupações e também encontrarmos luz, que entre nós nós reconhecemos que a própria palavra de Deus é uma luz sublime para os problemas humanos e para os problemas sociais e os problemas da humanidade, encontrar aqui a luz para depois nós podermos encontrar o melhor da resposta para as vidas pessoais, sem dúvida, já há bocadinho na igreja eu o dizia, mas sobretudo para a vida comunitária e para a vida social onde nós nos envolvemos. Porque é sempre para o bem deste mundo que nós trabalhamos, não nos esqueçamos. Nós não somos cristãos por causa de cada um de nós só. Nós somos cristãos, naturalmente, porque temos uma missão neste mundo em que vivemos. E a missão é tornar aquele homem, Jesus de Nazaré, que é verdadeiramente o modelo de todo o homem, toda a mulher e toda a humanidade, presente na sociedade. A construção deste espaço foi cofinanciada pelo Governo Regional dos Açores, tornando-se no marco para a freguesia da futeira. É uma enorme satisfação nós podermos nos ter associado a este investimento. E quando o fizemos, fizemos com a consciência de que mais do que uma obra física, o que estávamos a investir era no futuro das novas gerações e na sua capacitação para melhor compreenderem a realidade que os envolve e, por essa via também, serem melhores pessoas e melhores cidadãos. E esse é um papel fundamental e insubstituível que a Igreja tem no meio de nós. E por isso mesmo eu gostaria hoje apenas de vos dizer e de agradecer. Agradecer o vosso empenho desta comunidade extraordinária da freguesia da futeira, agradecer o vosso trabalho, agradecer a vossa coragem, agradecer a vossa determinação. E, se o fizeram sob a liderança de uma pessoa extraordinária, que infelizmente não está já entre nós, mas que muito inspirou, contribuiu e foi decisivo nesta obra, que é o Padre António Rocha, eu acho que a melhor homenagem que podemos fazer a ele é dar continuidade à sua obra, é dar continuidade ao seu sonho. Este é um trabalho que resulta de uma realização coletiva e da preocupação de fortalecer a comunidade. Um edifício que se torna pequeno perante a união deste povo que agora olha para as primeiras etapas da construção do centro paroquial e reconhece que cresceu espiritualmente. É, de facto, uma obra que resulta da conjugação dos esforços de muita gente, com a liderança do Padre Rocha, mas com, de facto, uma grande envolvência da comunidade. A comunidade que depois soube ir congregando vontades, congregando instituições, e a verdade é que, de um espaço com muito pouca qualidade, conseguimos chegar até aqui. Foi uma caminhada notável, uma caminhada que exigiu muita perseverança, muita vontade, e, nisso, o Padre Rocha era um exemplo e é um exemplo que deve ficar na memória de todos nós. O nome do edifício deve-se ao seu mentor António Rocha, antigo páraco da futeira, falecido recentemente e reconhecido pela sua vontade de ajudar. Fique agora com uma sugestão. 10 de novembro, comemora-se o São Martinho na Praça Velha, em Angra, do Heroísmo. A partir das 15h30, O evento conta com animação musical e gastronomia, a cargo dos Centros de Convívio de Angra. E agora sim, chegamos ao final de mais um Enfoco. Até amanhã.